E sequista sanguínea, vento numa nota só Outras notas vão entrar, mas debaixo é uma só Esta outra consequência, de onde acabo de dizer Como eu sou a consequência, que nem vida te amassou E sequista sanguínea, vento numa nota só Outras notas vão entrar, mas debaixo é uma só Esta outra consequência, de onde acabo de dizer Como eu sou a consequência, que nem vida te amassou O fato de não existir por aí, portanto, não é distada Ou quase nada, já me utilizei todas as caras E não sobrou nada, ou daí nada Eu voltei pra minha nota, como é volta pra você Vou cantar com minha nota, como eu gosto de você Em quequeira e todas lindas, nem me faça o nascido Fica sem replete nenhuma, fica numa nota só E aí 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 E aí